Olá pessoal, meu nome é Célio, sou do canal CJ Construções e hoje eu quero fazer um convite todo especial para você que segue o nosso canal. Dois dias 9 ao dia 2 de abril acontecerá a maior feira da América Latina, a Feicon. Convido você também a conhecer o stand da Enrio e da Ampura. Você também vai ter uma surpresa, você vai concorrer a prêmios, você pode ganhar prêmios. E o credenciamento é totalmente gratuito. Na descrição eu vou deixar o link para você acessar, se credenciar e entender mais sobre a Feicon. E aí, você vai ficar de fora dessa ou vai embarcar nessa com a gente?